Olá amigos, relembro uma frase de Jesus que nos afiança A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou Num mundo tão agitado, a paz do Cristo é o remédio que vem ao nosso encontro Nos dias difíceis, de desafios, de tumulto, acalmarmos Elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos E pedindo pela paz, paz íntima, paz dos sentimentos, paz conosco E esta paz que eu desejo a todos que nos acompanham Muita paz e muita luz a todos